Isto não tem som, é uma impressão minha. Olá! Olá! Bem-vindo a uma das grandes cidades de futebol, Madrid. E um bom venue de futebol, o Metropolitano. Eu sou o Derek Ray, se juntou aqui na posição de comentário. O primeiro preto e o segundo branco. O segundo ainda é branco, este é o que mudou agora para ver o Malho. Isto deveria ser especial. Bem, com a temporada apenas 10 jogos longa, não tem tempo de jogar de volta. Os jogadores precisam de todos estandar e ser contados. Muitos de eles estão passando as emoções para mim. Espero vermos uma performance melhor hoje. Muita em frente. Vamos sair da guarda. Que intervenção vital. Não conseguiu. Faltava um centímetro. Ele pode colocar eles em frente? Sim, é a resposta emplante. E você tem que dizer que foi na guarda. Agora, o jogo foi fechado. Um Quickster. Não conseguiu, ele vai perder o Corpo. Ele teve McDonald's. Falando de mais, ele vai receber o Corpo. Me terá uma performance melhor. Não precisa proibir o de você. Não precisa proibir o Corpo. Ele pode tomar todas as eleições. Não precisa proibir o Corpo. Ele pode colocar o Corpo. Ele tem que ser contudo. Macaroni. Beleza de pedaço. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Excelente defesa. É enjoativo. Começo a ver o chá e aquilo começa a ficar enjoativo. É pina colada, era pina colada, era uns sabores aí minhosos. Possession lost, intercepted. Pede, pede, pede chá. Dizendo, tirando-se. Senhorino. Vocês podem entrar agora. Que estatora magnífica. Legal, defesa. Prazer com a verdade. Ferreira. 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 É para o guarda-rede sair e não sair o cara Sou eu, sou eu Sim, sim O bot ficou a olhar Absolutamente nada É porque eu já tinha, eu não sabia que a bola vinha para mim e tinha que carregado Era boa, boa jogada Ai meu Deus que estes botes do que era Torres Era boa, era boa Era boa, era boa Mas era 4p Gil Parece que tem sido ótima Pareceِ amo-se Parece que tem sido ótima Parece que tem sido ótima Parece que tem sido útil Estes dois não me largam. Eles é que estão a atacar e estão-me a cobrir a mim os dois. Vem. Vem. Ele os parou apenas quando eles parecem menacing. Bem, não é o que ele queria fazer com o passe. Vai lá tu, vai lá tu. Senorino. Nossa. Boa. Estás no norte ou estás de viagem para a França já? Tony. Mas, não havia. E aí, como é que vai lá? Tony. E ações para o gol. Ideal para o gol. Para qualquer gol. Ação para o gol. Este é o gol? O gol, tem pouco ajuda? Ação para pagar? Um momento. E depois, ação para o gol. Sim, todos tivermos o gol. Não é? Aquele gol foi o gol, mas ele foi o gol. E ele foi o gol. O avanço e muitas opções aqui Boriak Taka Alfred Zauti defende para ganhar a bola de volta Gil João Real danger show boa at� Tá Estão barbas? Presente que esteve parado Invenção Show vois boa visão O Tomás deve estar a trabalhar, não sei. Não sei, eu também vi aí, mas não sei quem é. Olhem, desculpem estar a falar, mas eu tinha tirado o microfone, dado o multi, o ec tinha continuado. O Tomás deve estar a trabalhar, não sei, o Ivan ainda manda mensagem. Na segunda parte, mesmo o Stephen aqui, há tão pouco a escolher entre os lados. Senhorino. Taca Alfred. Determinado a defender. Tens atrás, se quiser. Gil. Estou. Olha, foda-se. Está abrindo para eles. Se vocês aí à frente, se os defesas tiverem a bola, não peçam. Deixem passar pelo menos pelo meio. É que os botes a passar são uma grande nódula. Tony. Oh, ótima visão. Muita para frente. Sim, mas pronto, isso é como tudo, é como tudo na vida. Peçam aí à frente. Está em frente. Estou aqui para interceptar. Está em frente. E sentando o medo. Sim. Está em frente. a posição bem chegado, pede pede bem tu acho que tem de mudar de posição ao Luís acho que tem de começar a ser médio joga bem a mediocente esta tática e ele a mediocente está a jogar bem não quer dizer que joges mal à frente atenção mas um grande movimento e então é provavelmente o mais fácil de tocar maravilhoso crédito a eles por ganharem a posse de trás e uma boa cruz bastante confortável eu estou cá dá bola a quem sabe e o gajo passou ao Luís, viste? é tens atrás então bem jogado é que os nossos bots não são muito mal os gajos tem um bocadinho os pés tortos e o caralho mas as vezes contamos muita gente é que um gajos está toda a gente a pedir a bola é que os gajos vão todo estralheuques se nem toda a gente tem a bola bem jogado e um gol! essa é a sua corrida eles simplesmente não podem mantê-los quietos então lá está 3-1 a linha atual um pincel de pincel e um pincel de pincel e um pincel de pincel não ainda não senhorino e já sabes que ele agora é empresário então o Canan é empresário agora ele e o Tik Tok a mão e unha com carne taca Alfred um esforço que ele gostaria de arrastar da história ele deveria estar fazendo melhor do que isso ele tinha opções ao redor também ele escolhe o errado mas cuidado não estejam sempre a pedir a bola aos defesas e os jogadores esperando no centro João Gil toma olha toma dando a bola a bola era bem mas era mais para o lado esses passos se forem mais ao lado é melhor porque assim para a frente o guarda-redes apanha sai se apanha vê ai uma olha olha uma é uma elas há uma e é um um seus pedirem a bola e esse passos pode ser dificil Foda-se, ganhou os ressaltos todos, mas os dois. Como é que é canto? E o meu não se faz à bola, mano. Este é um bocado manhoso estes ressaltos e cantes e o caralho. Eles não podem realmente dizer que os defensores estão no topo. 3, 2. E o que eles vão, procurando o jogo? Não há verdadeira convicção no desafio. Mas eles deixaram-os apenas quando eles parecem menacidos. Oh, um bocado maravilhoso. Pode-lhe colocar o caminho? Oh, é chique. Um gol e uma chance perdida. Um caso ganancioso, não? Arango. Taca Alfred. Signorino. Não. Não consegui manter. Estão assustados com habilidades de passamento. E um pouco de bola. Não peçam logo a bola. Deixem-o avançar mais para poder fazer um sentimento que deve ser. Então, 2 minutos de tempo de stoppage para ser adicionado. E ele fez bem para cortar. Vai. Um momento de classo. Um momento de classo. Tive que pegará perfeitamente. E não foi só. Bem, aqui é o replay. E eu gostei deste passamento de jogo. É maravilhoso de ver. Super passamento. E você pode ver o que ele está pensando. Aqui é essa aí. Aqui é essa aí. Aqui é essa aí. Pode entrar. Vai para vê-la. É para sair ou para... Não, não. Continua. 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 Tchau. 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 É Ferreira. Podes me tratar para Ferreira. Qual é que você faz? A ponta é extremos, mas... Prefiro jogar bem mais a ponta. Também acho que joga melhor. Ah Ferreira, tipo, tu não podes, comenta o manico comigo Parai, parai Desculpem, era o meu pai O que é que viste perguntar? Sim Mete em campo, mete em campo Ah, isso eu já tinha Não, não, não Isso eu já tinha dito Pronto, eu jogo no ataque à frente, à ponta E a extremos, mas sinto-me bem mais confiança à ponta Acho que será melhor Troca Luís Troca Luís Já tens a primeira dose Olha, eu consegui, vou já quarta-feira levar à segunda A primeira eu levei em junho, final de junho Depois só tinha marcação para 21 de setembro Tentei marcar para antes, não havia vagas Entretanto, a semana passada recebi uma notificação a dizer que já havia Marquei agora para a quarta Diz-me aí, eu disse para ele se me tem campo Se ele demorar dois minutos, fica de fora Bora, bora, entra 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 Me faz chamar, faz chamar Já Quero, à esquerda ou à direita? Quero, à esquerda ou à direita? Quero, à esquerda Quero, à esquerda Depois desta eu tenho que ir jantar Sim A jantar A jantar A jantar Bom dia Não 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 Tu, vocês é que estiveram a jogar ontem e na sexta Eu não, eu não Eu não fiquei Não Não Então Não Eu saí quinta-feira ou só entrei agora? Não, eu entrei agora Igualmente Eu tive a fazer pro Champions Eu tive a fazer Cold War, Warzone, Black Ops 4, Battlefield 5, Destiny Obrigado, Dereck Estamos indo para o Cracker Vila Gignac Danic Você não mete o pé, cara Foda-se Boa 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 Estão com 11 jogadores O guarda-reis não vi, mas o resto é tudo... Danich Posicionado perfeitamente para levar-la fora Gil Era para ti só mas pronto Foda-se que sorte do caralho Coisado, coisado a poder aí... Pede aí à frente Quando o guarda-reis estiver podem pedir à frente, se forem as defesas não Gil E eles ganham o posicionamento novamente E eles tentam chegar direto em sua face Bola giving the ball away in that position just the challenge that was required and the defender takes care of business Mvila Danic almost what you might call a jaw-dropping save oh he's got no right to make that save it's absolutely fantastic and he's fired over the corner it didn't happen for them and a chance to whip it in here wonderful challenge and a throw-in coming up oh, I'm going to accompany him surely the equalizer for a joke keeper did his job to begin with a foul that most certainly was free kick given kill and there to intervene Foda-se, eu tenho que ver as táticas, caralho. O defesa está subindo mais. Oh, ele realmente abriu-lhes aqui. E nada positivo vem disso, infelizmente. Gil. O que é o vermelho? É isso aí. Foda-se. Então. Foda-se. E um gol, o equilibrador. Superb entertainment. Se você está a jogar não pensas a bola, cara. Até o Stephen ganhou um peço neste jogo. Foda-se. E ele leva ela. Danic. Foda-se. 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 Obrigado. Obrigado. Não é um desafio particularmente forte. Caralho, desculpa. Era um pouco mais para a frente que era para entrar. O cara mandou devagar. O cara mandou. Ele fez o trabalho defensivo. Danic. Son. E um gol. 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 E aqui é de novo. É um bom gol de equipe. Ele teve escolhas para aplicar. E ele teve escolhas de qual tipo de final para aplicar. E um gol. Ele vai para o smash. Um gol bonito. Gil. E como eles vão abrir agora? Um gol de volta. Medio direto. E esse foi um gol muito bom. E o escopo para eles produzir algo emocionante. E eficiência. Personificada. E interceptando. E uma chance de elevá-lo. E ele fez isso. Paralho de novo. Um jogo magnífico. E um gol. E um gol. E outro igualizador. Que um gol de topsy-turn. Esse foi. E um gol. E um gol. E um gol. E um gol. E um gol de novo. No meio. Talvez estejam para eles. Oh, ele nos deu um caminho inexplicável. Que uma intervenção vital. A pressão intensa foi aplicada. Tinha cagado para o gajo cortar e... No meio. Não. Era logo de primeira. Ai meu Deus. Não, não. Está a médio e direito. Não, não. Sim, sim. Estão todos a pedir a bola. Foda-se. O gajo fez carrinho, tropecei nele e não consegui passar a bola. Ai meu Deus. É isso, é isso cara. O guarda-reste não vê a bola passa a frente dele. Não se sai nem o caralho. Boa defesa para evitar a chance. Bem, pressão construindo. Outro lado. Atenção aqui, o número 5. E tirando-o para a área. Então, um gol de gol é o que está chegando aqui. Atenção aí à frente. Tem a boa. 15 minutos. Tespõe. O gol efetivo. Seu exercício a bola de perdão. Veja para a muita hora. Tem a boa. Tem a boa. Tem a boa. . Tem a boa hora. E o jogador vai. Ele estava sob um pouco de pressão. Tentem criar mais jogadas e não é só o pontapé para frente. É que depois ele ficava sozinho ali com os defesas. Podes avançar mais bem, se quiser. Tentem chegar no chão de frente com as minhas perdidas. E eles pararam-lhes em suas carreiras. E o refeiro encontrou o gol, mas já jogou vantagem. Podem criar algo daqui? Estão mostrando uma decisão excelente para interceptar. E não só o fora de jogo. E o defensor faz parte do trabalho. Mvila. . Elevemos um balão, parece promissível, e a rola é offside aqui. Na final de duas minhas de este jogo, não tem a ver a situação. A situação... Ainda pressão para o que pode ser um ganho. As chances são... E coloca o seu corpo na linha. Ou coberta o empenso... Chuta daí caralho! O que ele fez e fez? Ele realmente lia isso maravilhamente. E aí nós temos! O final do chão. Bem, os dois equipes certamente... Querem sair? Ou então... Eu vou sair porque eu vou ter que ir embora. Depois quando voltar, eu vou entrar outra vez. Não, mas eu posso ficar na parte e não posso só tirar o microfone. Sim, sim, sim. Tchau. Tchau e até já. Até já, até já. Sim, sim. E aí? É... Perdão. E aí? Olha, já tá aí o ir. Não, 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 não. Com o tempo, mais uma semana, Nata. Nata. Eu fui a jantar. É o Ivo? Já. 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 Estou me... Tchau. 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 Ok. Entrou o livro, pronto. Mamaniemas. Mamaniema. 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 Vai lá. Dá uma chupeta. Dá uma chupeta. Não é nada. Já está. Então não carreguei nada que é para ele entrar entretanto. Olá e bem-vindos de um estadio que realmente pega o olho. Quanto é bem, Luiz? Eu sou o Derek Ray. Estou convidado por o antigo líder de Arsenal, Lee Dixon. E se preparo para o que deveria ser, potencialmente, a acção. Isto deveria ser um thriller, Lee. Sim, obrigado, Derek. Todo esse trabalho na semana. Todo esse chat na sala de ensino. Tudo isso acaba agora. Coloca a sua face de jogo. Acontece. Estou muito ansioso para isso. O que eu quero... Outro lado por uma franja. Peça um, peça um e a franja. Gomes, Gil Quanto longe do passe ideal, você tem que dizer Sanchez, e foi bloqueado, e o guarda-o tomando-o O que é isso? Olha, olha Ele está ficando finto aí, cara Foda-se, nem quiseres para a Salsa Olha lá, sai, é tua Centra, vai para a marca de penalti Opções no meio Boa pressão, podem fazer algo assim? Um ataque atentado Um bloco tremendo Um bloco E um bloco significativo, seguindo essa cruz Um bloco Bom, o ataque levou um ato inicial, mas saiu Deixe-me que não peçam todos a bola, nem peçam a todos, os botes ainda fazem os passos mais ou menos Destoram menos Um ataque full of promise Era um, dois Era um, dois Mas também serviu E o pipão, pipão Ficou muito tempo Foi muito enorme A finalização do ataque Um desafio bem e honesto Podem tomar a lead? Um defesa central está a subir boa E mesmo assim eu passo a desprevisa e estava sozinho Tenho podido avançar mais E o que sangiado? As vezes vocês tem quatro defesas à frente, mandam-se para cima deles e querem ir para frente Quando estão sozinhos, passam a bola à toa, lá para cima É para o tempo, é para a frente e o outro corre Olha a sorte do gajo! Este ressalto, foda-se! Foda-se a carrepa a chutar, o gajo dá uma bola para as a mão à toa A decisão de dar para cima é a decisão Uma chance de... não ir à frente, corner kick aqui O que vem? A legal! E o que vem? A um desafio de abacar? A uma! Um desafio. A dar para o desempenho com a defesa, uma defesa de aprovação Fica uma corrida e igualdade do jogador A um desafio? Um desafio. Um desafio. Atenção para a jogada aqui à direita. Ele está jogando em cortes aqui. A força e o controle é uma grande parte do seu jogo. Rápido no ritmo. Bem jogado. Bem jogado. Eu acho que você poderia chamar isso um escape. Ok. Atenção é um certo. Atenção foi muito mais prometida. Ele foi um ato. Esse ato parece muito bem prometido. A jogada é um ato. 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 e fechou-os em baixo Ainda a nível aqui, mas a pressão está escalando Os jogadores estão esperando no posto A promissão de atacar e atingir em cima Deixa o gajo estar a fumar ganhos outra vez O que é que eu estou com a boca outra vez O que é que é que é que é? Não tem nada É o meu bicho Está bem por baixo da minha É um bicho do caralho aqui no quarto Nem vi como foi, deixa lá ver a repetição Vamos ver isso novamente Todos os jogadores estão olhando, ninguém gosta de ver isso É, é Eu vi o chapéu mas depois não vi o que é que se passou a seguir Esta tática que nós estamos a usar até temos jogado bem nela É uma questão de pensarem nisso Para o futuro Me tira 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 As duas tim погradas Há是不是 Estão prontos para a segunda saída Mas eu acho que estamos a ganhar um zero é muito pouco E este garoto não joga nada É um fácil de cortar, realmente Foda-se, desculpa O garoto ali, a olhar para a bola e a ver, não começou a correr Não, o passo foi, mas o garoto ficou parado O guarda-se com um salto importante Quanto importante é isso? Bem, os seus ângulos foram bem Os seus reações foram superbes Um ótimo jogador de jogador Pé de frente, pé de frente E depois da cruz, um tremendo bloco Então a esquina jogou para o boxe Não conseguiu tomar vantagem da situação de desenvolvimento Vai mais para a esquerda Alguém vai mais para a esquerda Oh, uma boa bola sobre a topa Este elevado mais Mas ataca possibilidades O que pode fazer daqui? A posição foi colocada, infelizmente Vai, Luiz Oh, ele está dando a bola de lado Vai, Luiz Martínez Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Estes no meio Gomes Joao Está de ver aquilo que eu disse há bocado Estás sozinho e aponta a pé para a frente Agora tinhas aí de filhos à frente Pais, não tem aí em cima deles Então, uma jogada aqui Sim E 30 minutos resta para jogar neste jogo Gil Gomes Apenas pesando a oposição Com uma espécie de passos E o pass pode fazer dano Excelente joguimento, seguindo o chip Oh, ele está prontos Estava a andar depois, aprendeu um sprint Excelente joguimento Eu sei, meu Sanchez Tremendamente forte no ataque Leva, leva, Luiz Estás no meio Gil Gomes Vai Um ataque com promissão Não há chance para ele ficar atrás, talvez Pode terminar isto? E um gol O gol Vai tomar um pouco de descanso agora Não há chance para passar Mas eu peguei o Mitchell E quando passaste para lá Uma das duas opções era boa Fiquei com a mirada do Mitchell marcar Mas então há muito de fazer De lá Ele está atingindo muito bem Há tantos tempos 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 Luiz Queria manter, mas não Desculpe Desculpe Há tantos tempos Liga Hum Calma 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 Queres da força a toda Para cá tipo É o fuga Bem, se tivéssemos algum dúvidas sobre o resultado, provavelmente eles já foram removidos. Bem, ele jogou esse jogo muito bem. A oportunidade de fazer. Mas ele se cuidou defensivamente. Ah, foda-se que o estúpido garoto nem chegava lá. Ele foi sucessivamente cortado. E é uma questão de o que ocorre nos últimos 15 minutos. Chances são... Ele pode convertir? Qualquer forma que você olhe para isso, ele foi escondido. Pessoa aí à frente. Gil. Eu fico. Isso. Gómez? Poderam entrar atrás deles? E não saíram bem? Oh, um tremendo bloco. Toma barbas, toma lá. Vamos ver o que eles têm em casa para eles no descanso. Bem, ele foi escondido. Não sei porquê, então você vai pensar que o barbas é o azul. Já no outro jogo também era igual. Cuidado, compreensivamente. O refeiro está deixando ele ir, enquanto eles mantêm o balão. E agora, passando por cima. Olha. E aí. Jajajaja. Jajajaja. O que é que ele vai ficar? Ele vai estar no descanso. Ele vai ficar no descanso. Ele vai ficar no descanso. Itens chacros. Martinez. E um descanso muito descanso. E aí é. O final do galo. E é uma vitória para a divisão turística. Eles ficarão felizes com esse resultado. O cara já não tem 30 anos. Sim o cara joga bem e corre boia e o caraças mas... ... 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 É uma coisa nervosa. Gómez? Pode ir mais para a linha, Luís, que eu estou aqui. Caralho, até era para o Ivo. O jogador de bola todos os dias da semana. Mas o árbitro é que foda-se, tem que estar sempre com equipamento igual a uma das equipas. Debrante, desbloqueado. Desbloqueado, desbloqueado. Desbloqueado. Oi. Vai chegar ali e morre. E as tirando a bola e as mãos tendo em fora de jogo. Oh, que um objetivo vital. Eles precisavam isso. Mas eles precisam de manter esse momentum agora. Eles não conseguem sentar de volta. Então o jogo foi recalado. 1-0 aqui. Olha, se você também não passas um jogo, é raro passar um jogo sem amarelos. Tana. Tu. Yeah. McGee. Ainda agora deixa de uma fruta a outra. Ah, caramba. O árbitro está confundindo-me agora também um bocadinho. Gomes. Gil. Bem jogado. Bem jogado. Ai, a queira. Bem jogado. Tem de meter os... Tem de meter os laterais, mas não entra. Vale mais para trás. Tão de meter os laterais. Gomes. Um. 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 Tá jogado É grande passo Grande passo Já vão desistir, olha, não disse que leva sempre amarelo Só que cortei a bola para o avançado Com calma, leva E o que isso faz é relaxar o time Se você tem o bola, você gostou do bola E eles o tornando em gols Oportunidade aqui Outro gol E provavelmente não há como Eles podem tirar isso O microfone está lá atrás da baliza Olha as câmaras Olha o que é que é que tem Cuidado que esse olho é um bocado manhoso Bom, eles perderam o bola Um passo incisivo E ele pode cair E aí ele é Um gol fantástico E não é que ele está felizes Então, aí ele é 3-1 a linha de corrente E bagulha Foda-se será positivo Agora mandou ela lá e para trás E aí o cara E aí ele é Para a primeira fac child here Aometre os olhos neste jogador o cara Obrigado. Não esqueces que és avançado, a ponta de lança. É claro que... O que é que o Defez anda aqui a fazer à frente? É tanto um quanto o outro, caralho! Bora! O que está a preparar, temos que começar a ter que ser, mano. O que está a preparar, temos que começar a ter que ser, mano. O que está a preparar, pode ser uma chance aqui. O que eles mantêm? O que está a threat over para agora. Bem, eles estão ainda atrás, Derry. Não sei como, a técnica foi tudo bem, mas ele não esperava o goleiro para ser tão bom. O que é que eles estão atrás, mas agora eles têm um quadro. O que é que eles estão atrás? Onde está? Olha aí, Jove está lá à frente a apoiar a mito joao não moving the ball impressively here interception to stuff out the danger a jogada deles agora é sempre a mesma o gajo tropeça e cai a falta agora a jogada deles é ponta-pé pela linha e pronto so 20 minutes to go jogando com o ball confidently and the referee spot of the file but has played advantage falei caralho eu estava a confiar no iva things looking very bright for them now with this buffer não estava a 3-0 e os gajos conseguiram 3-0 e eles iram para 3-2 and that's exactly what he did there really lovely finish so the current scoreline 4-2 and showing fine vision and showing fine vision for the area and 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 i and Isso realmente me importou, Derrick, e os chips estavam nascido na mesa. Você tem que dizer que eles não conseguem. No seu personagem, o coach vai perguntar por mais do mesmo tempo quando eles passam em frente, mas como ele está, Derrick, eles vão estar seguros. Oh, grande chance! Alas, ele nos fez mudar muito rápido. Offside. Não, o cara estava a fazer tipo, mandou a bola para o lado e ficou a olhar para ela. E isso coloca-lhes em posição. Bom, que oportunidade, mas realmente boa defesa, você tem que dizer. Close, mas offside, não o menos. Zuma. Bad pass. Avança, avança. Eu estou aqui, Luís. Mete mais na linha. Depois estamos nos três muito juntos e não temos... Um gajo passa a bola de um ao outro e depois eu estou logo em cima de um gajo. Oh, terrific pass. Foda-se e não chuta a bola, não. Cadê aí à frente? Ah, cadê aí. Ah, cadê aí. Não, achei um ao vivo. Vai, Luís, é a tua glória. Estão. Vamos a trabalhar bem. Continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. 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 Obrigado. Caralho, estou sempre a esquecer. Como é que está bom os equipamentos? Não sei porquê estás a falar sem comigo, não te fico mal. Dois. Não, pelo menos o mínimo são três. Caralho, se fazer assim não anda, meu. Sendo agora começou. Os botes não vão lá, o Mike em vez de lá ir começou a esticar o pé no mesmo sitio e nem andou. Boa. Bom, ele foi forçado a jogar esta vez. Fazer cortes, Mike vamos fazer cortes por trás dos gays. E um bom cross, mas ele fez o seu trabalho defensivamente. Caralho, eu tenho coisa, mas foda-se mexer nos defesas. Às vezes um gays jogar com o menos e com o KK ainda é melhor. Quando é muita gente, toda a gente a pedir bola, todos querem a bola, tiram-se uns aos outros. E ele jogou não uma vez, mas duas vezes. E este é o que vamos jogar uma treia do caralho, o que é? E sem dúvida, ele está se divertindo. Então começamos a abrir os olhos, então achamos aqui a bola. Caralho, desculpa, não era para ti. Caralho, desculpa, 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 desculpa. Ele jogou em cortes aqui. Não carregas em nada. Quando for para fazer um passo à frente, não carregas em nada. Carregas só no X. Não carregas para o lado que o gays fazia. Se eu também fazia ao princípio, o gays nunca acertava um passo. Deixei de carregar para a frente, o gays começou a passar. É que quando estivemos nos campeonatos oficiais e etc e tal, estas perdas que o gays tem aqui são importantes. Porque tu agora podias ter passado a bola e foste meter em cima deles e depois perdeste a bola e o caralho. Em jogos oficiais é complicado um gays estar a com isso. Está bem, mas um gays tem de treinar e tem de fazer como faz nos jogos aqui. Porque é assim, aquilo que tu estás a fazer agora, não é só para ti, após que jogam contigo. Porque é para um gays saber posições e tudo. Agora um gays já sabe que tu vais esforçar, vai esforçar e não passas a bola. Ninguém te acompanha nem nada. E depois vais para os jogos. Tu passas e um gays não te acompanha ou não recebe o passo. Agora eles estão no sentido de algo positivo. Não consegui manter. Oh, este é um passe de alta qualidade. Uma chance magnífica. Oh, é um gol! E certamente uma deflexão do defender. É uma chance magnífica. É uma chance magnífica. É uma chance magnífica. É uma chance magnífica. É uma chance magnífica para eles. Outro. É uma chance magnífica. O que é isso? O que é isso? E foi foiled apenas pela barra da crossbar! E então, vai ser um corno! E agora o W8 Eia, não pode. Eia, meu Deus. O que? Jones. Olha, o que é isso? Boa. Boa tentativa de passar, realmente. Jones. O que vai acabar sendo produtivo para eles? E derrubado na caixa. E ele esclarece o perigo. O que é isso? Não passou de primeira. Ataque. Um exemplo clássico de como interceptar. O que é feito do resto? Jones. Manolev. Pode ser capaz de configurar a chance. Quando ele fez essa interception parecer uma rotina, na verdade, não foi. Um lindo bola no topo. O que é que foi? Joel. Já tínhamos ganho três ou quatro jogos, ou o que é que foi? Távamos a jogar bem. Um minuto de tempo de descanso foi colocado Um minuto de tempo de descanso foi colocado Eu também quando for a Portugal de férias e isso eu não vou levar a Playstation nada Fico sem jogar Se tu quiseres levar e se quiseres jogar tudo bem Tu vais de avião ou vais de carro? Ainda para mais agora a Playstation 5 é um grande matacão Sim eu estou a falar eu Eu tinha comprado uma malita no AliExpress da... Pai acho que paguei 5 euros ou o que é que foi uma malda para transportar pela Playstation Eu não sei o que é que o defesa está lá a fazer Meu, à frente, caralho E depois não me deixa passar Agora eu vou sair do jogo Não vale a pena Eu não sei porque é que os defesas estão a avançar Caralho E eu meti-os para deixar lá atrás Não vale a pena Para, sai Vai ser sempre assim É pontapé para a frente Os defesas estão a olhar para eles Avançam Mais uma bicarada lá para o centro Um remato de golo Tem 4 ataques 4 rematos 4 golos Praticamente Vou lançar por aqui Tens aí o nosso ponta-de-lança Agora o Mitchell Tu vais a ponta-de-lança? Não, o Mitchell Vais a ponta-de-lança ou vai o... Miguel, o Miguel Tu vais a guarda-reis ou barbas? Reis ou barbas Já, já, já Ele é foca de hoje Só estou a dizer Não convenço Eu ir à pesa Porque como estou a vulgar-te-me ao caralho Eu só vou fazer merda já à frente Não, mas por acaso Nem se nota muito Nem se nota muito Não 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 Se nota é ele Reclamado a net E é? Mas normalmente Abogar ou não Abogar ou não Vocês são péssimos Olha aí o equipamento Olha aí o equipamento Já, mete o preto para ele Se o gajo já está beitado a jogar De vermelho Depois faz conclusão COD e FIFA Eles devem ter um grupo a jogar COD E o mesmo a jogar o FIFA Ah, sim, não Não, não É nenhum da outra equipa Não, não Aqui Neste momento Já, pelo menos Apareceu o Barbas Ah, o Vizela também Coitado, cara Ah, o Vizela também Já Esperamos que ambos os equipamentos Tenham uma olhada Desde o começo deste match Deve ser um cacete Ah O verdicto está na frente E um pincel E um pincel Vai ser Bem, isso é amigável Para qualquer manager Que vê-se Lá está meu Estás a ver Estás a levar a equipa Os defesas Já estás com a defesa central No meio campo Não Então, o ataque Promising como foi Scupper Lá Gómez Não 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 No let-up in the pressing department It's a weighted pass Can he do it? Can they cover up? Beautifully timed And he cuts in from the wing Tom And he read it well, intercepting it Moving forward effectively Not a great pass Not a great pass Possession changes hands, the interception there Gomes Amarelo Long way out is Well, fortune didn't favor him Off the post No match Well, he's really unlucky It was worth an effort That's for sure Mathieu It might be A goal Real excitement A back and forth type of game Now they're level So a level contest 1-1 1-1 If the guy gets to turn the game If the guy gets to turn the game He doesn't turn the ball He doesn't turn the ball He does a good pass Oh, nice work There he is, my Phoenix Can he put them in front? I'm going to the ball You're going to get a ball You're going to get to the front And you give me a ball That you can't control Off the ball There we have it 2-1 If a guy gets to turn the ball Fiquem to turn the ball Don't go there too Otherwise we'll get the ball 2-1 The visitors are struggling with possession really But they won't mind with that They're winning this game They're sucking their opponents onto them And with the pace they've got in midfield and up front They're really causing problems Well, not the greatest pass Easily intercepted How can he take them on and beat them? Mathieu Look at Mitchell You've marked him Well, let's look at this again Magical football On the bridge Surprising Look at the stream Here for the rest of the track He just smashes it past him He gives him no chance to think A lovely finish Caralho, let's go Luis So Beautiful pass The cross is on The cross is on Oh, they have it again Crossing into the middle And a goal It is To put them in front again No less than they deserve Our neutrals are getting their money's worth 3-2 in this match So a throw in here So a throw in here Clean challenge And given away That's how to rob them of possession And we will have just one additional minute Keeping possession of the ball with authority Beautifully weighted ball And he dealt with that ball played in rather well So the whistle then We're up the halfway stage In this match And as soon as they kicked out So let's go To do To do To by the end To do To do To do To do To do To To do To do To do To To Como antecipado, há bastante pontos de conversa até agora, e agora a segunda parte está no caminho. Então, já está a seguir o jogo, meu Tom. Ele deve ir a dar a cozinha, uma coisa qualquer. Mathieu. Eles tinham a bola, mas não há mais. E ela cruzou uma linha de tocada, então um jogador aqui. Não conseguiu manter a bola essa época. Perfeitamente posicionado para pegar ela. Ele pode pegar uma equipe. Ah não, foi o Nick O guarda-redes O guarda-redes O guarda-redes Bom, isso é uma boa autoridade de atacamento. Desenvolve aqui Não um bom passe Exatamente a visão Não vais com o central, deixa-me ir a mim. E não conseguiu manter a bola. Uma pressão muito intensa aplicada. Aqueles já estão aí a querer brincar. Tem a mania que são vedetas. Não deem dizer pau. Mas comigo não brinca, cabrão. Isto pode ser ideal para o counter. Isto é para ser um jogador. Leva, leva, leva. Um potencial de perigo aqui. E espaço para a cruz. Quase o segundo gol deste match. Mas o jogador era um jogador que era um jogador. Era uma má ideia. Bem, essa entrega foi tão ruim, acabou de sair para um jogador. O que você acreditaria? Não, é que isto... Isto aqui é aquela jogada que um gajo tentado a fazer e tem dito. Uma? Corre, caralho. Ah, este gajo não joga um caralho, mas estou a ganhar porque... O pessoal vai lá, caralho. Estão a ganhar porque nós também não estamos a fazer nada de jeito. Uma, já está isolado. Uma de apoio muito efetiva. Uma abelida muito eficiente. Uma venda muito efetiva. Ele fez o seu trabalho defensivamente, o jogador no caminho de novo. A jogada é, a jogada é, a jogada é. O jogador para o segundo poste, o do segundo poste manda para a marca de penalti ou a entrada da área. Ele não está na parte, ele não está na parte. Não sei, três gays na bola. Eles mandam um ponta-peu para o lado, está o outro lado. Ele não está na parte. Podem chegar atrás deles? Um ataca frutável. Um bom atalho para evitar a chance. As condições parecem bem para o atalho. Bem, isso é como correr para os defensores. Bom, boa ideia, aquele movimento particular, mas não para ser. Bom, isso não é muito tempo de defender. Gomes Não foi um bom pass, foi? Cinco minutos remaining E uma coisa é certain, ninguém está deixando Porque ainda está perto Muito bem do que um desafio Agora, o refeiro produzir uma carta? Não, não sei lá, o guarda-redes O guarda-redes faz um desafio do caralho E o guarda-redes, sem dúvida, vão procurar o problema E o jogador, para a tarefa Pode-se acabá-los? Bem, eles têm que dar um pouco mais Os fãs estão demandando isso Eles podem se tornar de volta a essa E aí, eles têm que dar um plano E aí, eles têm que dar um plano E é um ataca adequada aqui Não está bem, não está bem Eles falaram sobre ter perdido o corner E talvez uma oportunidade de aumentar suas vantagens E agora a entrega E certeza que não tem nada de isso E baseado naquele momento, o que a gente está brincando Se o refeiro chegar no seu pocket Olha a borreira Já vai mandar para os senhores E aí vai, o brilhante final Já querem fazer mais um Então vá, próximo jogo Agora se me terem na área Vou tentar marcar um gol de 50 Estou expirado Tens mais uma oportunidade Para levar o KK e a defesa Não vais ao meio campo com as defesas Se eu estiver lá, principalmente Nem me deixe pau, claro Vez nova Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai A equipamento é limpa-me ao caralho É para poder foder os olhos a um gás Fica só a fazer dobra isso, troca Luís Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai É para ti, Ferreira Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Foda-se eu carrego para passar e ele adianta uma bola Saborio Burdo o caralho Gómez Estou lá para intervenir Oh, você não quer perder a bola naquela posição Oh, não acontece com nada no final Deve ter feito mais disso E ele lê-lo bem Bem, o ataque mostrou a promissão, mas fácil de trabalho para o guarda no final. Nos primeiros jogos estávamos a fazer bem, estávamos a fazer passos mais simples e passos para o pé. Agora já estamos a começar a... A inventar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinhas o central também mais fácil de passar. Desculpa. Não, por acaso percebi, Desi. Eu percebi, Desi. Não, eu percebi. Eu percebi. E é um passe de qualidade. Uma ótima intervenção. Arruma. Arruma. Grande gola. Grande gola. Uma deflexão significativa. E não é que o jogador está olhando para o céu em desigualdade. Já que eu não marque lá, ao menos marque aqui. E a whistle está sonada por meio tempo neste jogo. Não é que o jogador está olhando para o jogador está olhando para o jogador está olhando para o jogador. E as bolas não vem ter os atacantes não pode haver muita coisa. Quando mandam as bolas é para as defesas deles? Eu só sei que neste jogo quero marcar um gol de cicloide. Eu acho que não vai conseguir. Sim, mas se a bola chegar de cruzamento. Para inspirar. O que temos visto até agora. Quando a segunda parte começa. Checcarelli. E a cruz vai para. E foi uma ótima luta. Ok. Pode ser. Olha. Isso é que é uma boa ideia. Gil. Gomes. Mitchell, você quer avançar. Estás no meio campo. Como é que és a bola? Estou muito morto. Já saiu o Mitchell. Sigo às três. O que é que é esta merda, caralho? Gomes. Isto pode causar problemas para os defesadores. E eu tenho que dizer. Isso foi um ataque muito prometido. As bolas de alarma foram sonhando. 55 minutos e ainda não há remates. Mas também não é para rematar ainda o meio campo. O que é que? O que é que? Pai. O que é que? Ou não. Eu pensei de um objetivo. Tinha do objetivo escrito. Mas o objetivo tinha outras ideias. O objetivo teve. O objetivo tinha outras ideias. Smuggled away And 30 minutos left for play In this match An inability to keep hold of the ball There Snyder Well that's a splendid piece of Challenging The conditions look pretty good for the counter attack Into the advanced position Tremendous intuition to win it back And he read it well Intercepting it Gil Gomes Can they get in behind them A really top notch piece of defending Marca de penalti Marca Come on Boa movimentação Mitchell Tás a ver tu quando queres até Sabes como é que é Bora bora continua Tens a ver o guarda-redes atender para avançar eles Tens a ver o guarda-redes atender para avançar eles A primeira vez Tens a ver o guarda-redes atender para avançar ele Of course A segunda vez O guarda-redes atender para avançar eles Tens a ver o guarda-redes Amor Tens a ver o guarda-redes atender para avançar ele Há no lugar Tens a ver Há no lugar O guarda-redes atender para avançar ele Não existe aパLS Tens a ver Ele pode estar aqui para eles Difícil para parar ele Quem está na área Snyder Isso é bem bloqueado É para ser um jogador O pessoal todo quer a bola Mas ficam parados lá no meio dos defesas Também tem a dar linhas de passe e tudo Olha a Fonix Um pouco sloppy em possesão Tension building ainda level Um pouco Por que ele está fazendo? O que é isso? Bem, despertei mesmo. Um passe de treinamento aqui. E cruzado na direção do pós-pós. Bem chegado. Ferreira, parece que amanhã é a mesma hora, das 9h às 11h. Até amanhã. Já vou lá, andava aqui. Vocês não vão jogar mais de 1h? Não, a FIFA não, agora vou ao Cold War. Já, isso não presto.